Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de como é um pouco a minha rotina como é o pé aqui na França Agora eu estou em Paris, vou fazer alguns exames, só que daqui a pouco eu volto pra casa pra poder buscar minha kid na escola e afim Eu vou mostrar um pouco pra vocês de como é essa rotina, então bora pro vídeo Já cheguei aqui no prédio, agora eu vou subir com o elevador lá no segundo andar pra poder fazer o exame Esses exames aí que eu tava fazendo eram um check-up e eu precisava preencher esse formulário que tinha cerca aí de 8, 9 páginas Agora eu tô aqui pra poder fazer exame de sangue e de urina e depois ainda tem outros médicos que eu vou passar pra poder ver também Eu fiz os exames e deu tudo certo, agora eu tô voltando pra casa, vou comer, me arrumar, terminar de arrumar as coisas lá em casa E aí por volta das 3 horas eu vou buscar a menina na escola Só passando pra mostrar pra vocês que eu tô aqui no Arco do Triunfo, vim dar uma voltinha Aqui é a Champs-Elysées até o fim, cheio de turista, mas só voltando pra casa agora Gente, então, acabou que eu voltei pra casa, só que o pai dela me enviou uma mensagem dizendo que ele iria buscar ela na escola hoje Porque ele não foi trabalhar E aí eu falei, tudo bem, então eu aproveitei agora a tarde, fui dormir um pouco Eles ainda não chegaram, já são 8 horas Não chegaram, mas ela me ligou dizendo que eles estão pra chegar, então eu já fiz o jantar Quando chegar eles vão comer, eu vou continuar dormindo porque amanhã a gente acorda super cedo E aí amanhã sim eu mostro um pouco da rotina pra vocês E na sexta-feira ela tem uma visita na escola dela, no Museu do Louvre Porque aqui é muito comum as crianças irem pro museu pra poder ter aula de história E ela tem direito a levar um acompanhante e essa acompanhante vai ser eu porque os pais dela trabalham Então eu vou levar vocês junto com a gente Bom, já estamos aqui no outro dia, são mais ou menos 7h50 da manhã Já vamos sair pra escola, levantei ela, né, acordei ela, ela se vestiu, é super independente Já dei comida também pra ela, não filmei porque eu não quero ficar mostrando a criança pra vocês, né Não tem autorização dos pais e afins Mas vou levar ela pra escola agora, vou mostrar um pouquinho pra vocês Depois eu tenho várias coisas pra fazer e meu dia tá super cheio A gente tá ali, a face besteira tá aqui, ó Tá aqui no castigo dela, jogou o lixo ali e tudo Tentou comer árvore, olha a cara dela Tá ali, ó Bom, como vocês viram, minha kid tá preparando a Thalia pra ela poder ir com a gente Ela sempre vai pra escola com a gente, ela adora andar de carro E aí depois elas foram brincar no jardim até dar a hora de sair pra escola E a rota, gente, dura em média 35 a 40 minutos pra ir e 35 a 40 minutos pra voltar Então é uma rota muito, muito longa Eu saio por volta das 8 horas da manhã, chego lá 8h30, 8h45 E até eu voltar pra minha casa já são quase aí 9h30 Já cheguei aqui na escola dela, tô esperando o portão abrir Vai abrir daqui a 5 minutinhos A Thalia tá aqui comigo no carro Eu deixei ela ali sair pra poder brincar com as amiguinhas dela Mas tô aqui supervisionando E aí saindo daqui, vou levar o carro na oficina pra poder arrumar o ar-condicionado Porque não tá prestando E depois vou fazer faxina Algumas horas se passaram, já voltei aqui de novo com vocês Fui fazer o que eu tinha que fazer na oficina Depois fiz faxina, voltei, nem consegui mostrar pra vocês porque foi muito rápido Mas já tô aqui na escola de novo esperando ela sair Ela vai sair daqui a 5 minutinhos E aí a gente voltar pra casa, fazer janta e afins Ó, eu estacionei aqui na escola, na sombra E aí o pessoal tá aqui, os pais tão esperando pra poder buscar E eu tô esperando aqui também dentro do carro Quando a gente chegou em casa, ela foi me ajudar a fazer o jantar rapidinho Então eu fiz uma carbonara francesa que é com creme de leite Ela tava cortando bacon pra mim E depois ela foi brincar no quarto dela A Thalia tava embaixo ajudando a gente também, né, vistoriando tudo E eu vou deixar o áudio original pra vocês verem Deu falando com ela e dando um lanchinho Um bebe Tu tá finita a pintura? Ué, presto Ah Já vi um bebe, Thalia Thalia Bom, já estamos aqui no outro dia Hoje é quarta-feira Não, as crianças aqui na França não tem aula na quarta-feira E eu tô já preparando o almoço A gente acordou um pouco mais tarde hoje E gente, vocês nem acreditam A porta do meu quarto Ela, a tranca, ela caiu do lado de fora E hoje de manhã eu não consegui abrir a porta Eu tive que ficar gritando pra minha kid pra ela acordar E abrir, mas deu tudo certo Eu tô preparando agora aqui uma feijoada branca Ela tá lá no quarto brincando E a gente vai almoçar isso Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Ó, coloquei cebola pra refogar Aqui tem um alho também que eu vou usar Tomate Aqui tá o porco Eu só encontrei ele assim, em filé Então eu vou cortar ele meio que em cubinho Pra poder colocar aqui tudo junto Com tempero, páprica, cominho e tal E aí depois eu vou usar esse arricoblon Que é o feijão branco E aí pronto Aí a gente vai comer com arroz Um detalhe, gente Eu moro no campo, pra quem não sabe E aqui tem vários tipos de plantações, né E aí hoje eu passei e vi que tinha cebolinha Acho que é cebolinha, né Que chama isso aqui Pois eu fui lá na plantação Peguei dois negócios de cebolinha E aí eu vou pegar esse caule aqui E vou plantar no nosso jardim Eu finalizei o almoço Deu tudo certo Eu particularmente achei que ficou uma delícia Tão bom quanto o feijão preto A minha kid super amou também E vocês podem ver o pratinho dela ali Que ela come bastante Gente, já são basicamente sete horas da noite Tá bem claro Porque a gente tá no verão Mas o pai da menina já chegou Deixei ele lá com ela Foram sair pra comprar não sei o que E eu já vou pro meu quarto Pra poder me trancar E só quero ser vista amanhã Porque eu já passei o dia todo Com a menina Mas enfim Amanhã ela vai pro Louvre Eu não posso ir com ela Amanhã é uma quinta Eu tinha falado na sexta, né Mas enfim Não posso ir com ela Porque não colocaram meu nome na lista Enfim Agora também não quero ir Então amanhã A gente vai levar ela normalmente pra escola No horário que ela sempre vai E aí eu vou buscar ela Nove e... Perdão Nove e meia da noite Então assim Vai ser um dia que eu vou buscar ela Muito tarde Mas eu vou mostrar pra vocês também detalhes Bom dia Já estamos na quinta-feira Quase já o fim da semana E como eu falei pra vocês Hoje é dia dela ir pro Louvre Ela está ali comendo na cozinha E saindo daqui A gente já vai direto pra escola Pra eu poder deixar ela lá E ela vai com eles de ônibus Até chegar lá Mais ou menos Nas duas, três horas de rota Aí quando for lá Pelas oito e meia Eu vou buscar ela Então vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho dela comendo E depois quando vocês No próximo take Vocês já vão me ver aí na escola Ó, a Thalia está aqui Tomando a aguinha dela Thalia Thalia É E aí Ela está aqui na cozinha Comendo Ó Depois quando a gente chegou na escola Eu fui acompanhar ela no portão Como eu faço todos os dias A gente ficou conversando um pouquinho Ela foi me contando algumas coisas E a gente foi se despedindo Até eu voltar pra buscar Pronto Acabei de deixar ela na escola A Thalia está aqui do meu lado Ó Deitadinha E agora vamos voltar pra casa Eu vou descansar Daqui a pouco eu vou fazer almoço E aí quando for umas oito e pouco Sete e pouco Eu vou Vim buscar ela Então, pessoa Já estou aqui na escola dela Pra buscar ela Já são oito e onze agora Disseram que era pra chegar Entre oito e oito e meia Mas por enquanto Não chegaram até o momento Eu estou aqui com Thalia Novamente no fundo E eu vou contar pra vocês Uma situação que acabou de acontecer Eu passei por um campo de lavandas Que tem aqui Geralmente aqui tem muito campo De girassol e trigo, né? Só que eu vi esse campo de lavanda E decidi tirar foto E aí coloquei o meu tripé lá Comecei a tirar foto e tal E eu vi que lá longe Tinha um carro branco parado Eu imaginei alguém Que trabalhava no campo e tal Aí depois de uns 30 minutos Que eu estava lá tirando foto, né? E o cara veio Um velho E começou a tirar foto da minha placa A placa do meu carro E aí depois ele pegou E falou que eu cheguei perto Aí ele pegou e falou Que eu estava em uma propriedade privada Que tinha que ter pedido autorização Que o carro estava lá Era só eu ter ido lá E pedido autorização pra ele Aí eu peguei e pedi desculpa Falei que eu não sabia e tal Aí ele pegou e continuou repetindo isso Que eu devia ter pedido autorização Que não sei o que Bem debochado, sabe? Aí, tipo, enfim Ele foi embora E eu tirei o meu tripé Coloquei o carro Dentro do carro E vim pra cá, né? Mas até agora eu estou pensando nisso Mais um dia Hoje finalmente é sexta-feira A última semana que ela vai estar aqui Antes das férias Porque ela vai pra casa da mãe dela No julho E vou deixar ela agora na escola Depois volto pra casa A mesma rotina que vocês já estão acostumados Ó, ela está brincando aqui com o cachorro Que a cachorra Thalia está aqui dentro Enquanto a gente espera pra poder Abrir o portão da escola Gente, só pra mostrar pra vocês Que a Thalia Toda vez que eu saio Ela vem pro pouco da frente E ela fica me esperando Olha aí Thalia Thalia Olha aí, eu não dou conta não Vai pra trás Pro lado, vai Vai, 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 vai Vazia São nove e meia agora Eu dei uma parada aqui na Action Que é uma loja que já tem vídeo aqui no canal Sobre compras que eu fiz dela Porque eu vim aqui comprar Procurar uns negócios pra fazer artesanato Pra fazer bracelete, sabe? Porque eu gosto bastante de fazer isso E comprar um cheirinho também pro meu carro Pra deixar aqui dentro Pra poder, né? Porque como o cachorro fica dentro do carro aqui toda hora Às vezes o cheiro não é muito agradável Então eu vim comprar essas duas coisas E depois eu vou pra casa Preparar um almoço Acho que hoje eu vou preparar um arroz com linguiça Ou estrogonofe, não sei Porque a minha kid, ela gosta muito de estrogonofe Ela ama estrogonofe E aí eu falei pra ela que eu ia fazer Só que eu não sei se eu faço agora Ou pro jantar Não sei Eu vou mostrar pra vocês Pronto, gente Já são meio dia Cheguei em casa Fiz comida Eu fiz um arroz, ó Com linguiça Já comi Tô com o meu bucho cheio Coloquei uma roupa pra poder fazer esporte Pra fazer correr aqui no campo Agora eu vou dar uma descansada Daqui a pouco a gente vai buscar ela de novo na escola Hoje é o último dia antes das férias Como eu falei pra vocês Segunda-feira ela vai pra casa da mãe dela E depois eu só vejo ela novamente em agosto Bom, já estamos no sábado Ontem nem mostrei ela pra vocês Porque eu tava morrendo de cansaço Só cheguei da escola Dei pra comida pra ela E agora o meu host tá em casa Vocês estão ouvindo esse barulho É porque ele tá do nada com uma máquina Um trem enorme Vou mostrar aqui pra vocês Fazendo não sei o quê Daqui a pouco estou indo buscar a minha amiga Na estação porque ela vai passar a semana aqui em casa E na segunda-feira eu vou levar a minha kid pra escola Amanhã o pai dela viaja também pro sul da França Vamos ficar aqui nós três sozinhas Enfim, segunda-feira eu despacho ela Vou finalizar esse vlog com vocês amanhã Mas antes vou mostrar o que é que o meu host tá fazendo aqui Do nada, simplesmente ele com essa máquina aqui, ó Tão vendo? Pronto, gente, já estamos no domingo Eu acabei de cortar meu cabelo, ó O mesmo corte que já tem aqui Bodyfly, que eu já falei pra vocês Que eu corto borboleta Vou deixar aqui linkado pra vocês verem E eu cortei bastante, mais do que eu esperava Eu tô aqui junto com uma amiga minha Que eu falei pra vocês que eu fui buscar ontem na estação Ela vai passar a semana aqui A cachorra também tá aqui comigo E a bebê também tá aqui Fazendo uma pulseirinha que eu ensinei pra ela Vou mostrar aqui pra vocês Ó, ela tá sentadinha ali fazendo a pulseirinha dela A cachorra tá aqui Minha amiga foi tomar banho E aí o pai dela viajou hoje E ela vai voltar pra casa da mãe dela amanhã Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem a pulseira Então é isso, gente Esse vídeo foi um pouquinho pra vocês verem De como é a minha rotina com o meu pé aqui na França Basicamente eu não mostrei muito a minha kid Porque eu não posso Não sou autorizada E ela é uma criança Não posso mostrar uma criança que não é minha aqui Mesmo que isso fosse minha também A gente não pode estar usando a imagem de criança dessa maneira Então, mas no alto é isso A minha rotina com ela às vezes muda A gente sai pra fazer algumas atividades É porque nessa semana que eu gravei o vídeo Eu não saí mesmo Mas se por acaso vocês gostaram desse vídeo Vocês querem que eu continue gravando a minha rotina Principalmente quando a gente for fazer outras atividades Que não seja essa daí Que a gente já tá acostumada Da monotonia e tal Vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o seu like Um beijo E até o próximo vídeo Tchau